Começando a semana aqui, fazendo uma mítica a mais. 19. Curt of Star, Pátio das Estrelas. Deixa eu ver se eu preciso de ripar. Tudo certo. Vamos embora agora. Nesta semana os afixus são Timing, que é a pinhada, os mobs no tanque tem que tomar cuidado por causa do agro. Explosiva, ele sumou numa orbe explosiva, você tem que matar ela. E os mobs têm mais vida. Os mobs têm mais vida, 20% a mais de vida e dão 30% a mais de dano. Explosiva, tá aqui ó. Tomou numa orbe periodicamente, que vai detonar, então tem que matar rápido. E Timing, ah não, Timing não é a pinhada, tem mais mobs na aranja ou além do normal. Vamos lá. Vamos lá. Mais 19. Tem comida aqui. Só que não tenho. Esqueci de pegar de novo lá no banco. Não tem problema não. Vamos lá. Começar. Vamos lá. 5,4,3,2,1. Tchau, tchau. Tchau. This is your best chance to eliminate the Grand Magistrates. Good luck. As Orbs, tá vendo? Apareceu ali. Matando as Orbs, não tem problema não. Vai rapidão. O problema é deixar passar as Orbs. O Duskwatcher é enviado por manter a ordem durante a partida. Eu poderia sugerir o acidente? Um longo caminho. Nós queremos desablar os Arcanes e evitar os sentidos de levantar a Orbs. Tipo agora, deixaram passar a Orbs. E um já morreu, né? Vamos lá. Percácula demais, mano. Eu vou matar a Orbs. Os caras estão ficando com perigo aí. Porra, se não matarem as Orbs, não vai adiantar não. 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 Tem que duper. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, se não matar as Orbs, não funciona, gente. Porra, não desativar ali. Fica difícil assim. Bem difícil. A galera não sai de cima do negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se aqui tá assim, imagina quando chega lá do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Porra, eu tenho que usar a Tranquility aqui, foi foda, hein. Próximo feito, colegas! Tá fácil não, meu. O que é essa dos carros? Tá muito ruim. Os caras reclamando do DPS do Xamã. Vamos ver aqui como vai ficar. Deixa eu encher a mana. O DPS do Xamã. Deixa eu encher. O DPS do Xamã. O DPS do Xamã é um plano. O DPS do Xamã é um plano de FMS. , eu vou ficar na prova de FMS. O DPS do Xamã é um plano de FMS. O DPS do Xamã é um plano de FMS. O DPS do Xamã é um plano de FMS. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, esse boss aqui é fácil, é só todo mundo juntar que está tudo certo Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Ela foi minha sorte. Nossa, o xamã A gente não vai fazer nenhum tempo por causa do xamã A gente não vai fazer nenhum tempo por causa do xamã A gente não vai fazer nenhum tempo por causa do xamã A gente não vai fazer nenhum tempo por causa do xamã Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Curtindo aquela musiquinha no WoW da Dungeon. Nessa luta aqui, todo mundo destaca, depois espalha. Agora todo mundo sai. Aí vem um dolinhado. Tchau. 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 Agora eu errei, fiquei um pouquinho mais longe. Ainda falta 20%, mas o tempo já é. Tchau. 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 Agora sai tudo mundo Caralho meu Raios foi Proverizou Caralho meu Raios 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 Vai puxar aqui Agora Qual que a gente não matou? A gente matou Todos 92 Vai faltar ainda Não Que porra, o lá de cima não conta? Que bosta, mano... Só caindo Olha o tanto que está demorando, parece longe Caralho, ele morou demais esse logo, está estranho aí Agora vamos fazer isso Já passou um minuto o tempo Não, mas para começar a semana está bom Mais 19, só para aquecer, ver como está Aqui não está O Jachar Ah, já acharam Luta só o Melander, acho que é uma luta fácil Puta que pariu O que está acontecendo? Ele me deu uma... Que bosta foi essa? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos lá, vamos lá Ah, bosta Estão todos ativos Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Usei nem o oco down ainda Está de boa Não, 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 não Não, 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 não Você, por favor Se você flingue, você flingue! Beware! Flingue para as grandes magistrias! Mortar por mil cães! Se você flingue, você flingue! Se você flingue! Beware! Oh, bost! Agora foi eu que morri! Podemos ter perdido a nossa chance com as grandes magistrias, mas o seu tempo vai vir! Mais ou mais, você vai encontrar outra maneira para arrumar o score! Bom, acabou a chavezinha! Agora, vamos ver aí o que vai acontecer! Tchau, tchau! Tchau, tchau!